Olá, minhas amigas e amigos piscianos e piscianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de julho de 2019. Vocês que foram o sexto signo a ir ao ar nesse mês de julho, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês eles sejam um dos primeiros, não esperem tanto a previsão de vocês, ok, piscianos? Então vamos começar com o amor para os solteiros. Como será o mês de julho para os piscianos solteiros? Vamos ver quem está solteiro, aí vem notícia para vocês. Vamos ver, não vem notícias, mas vocês estão sem comunicação e vem as alianças, tá? Para quem está solteiro ou solteira, é um período bom, é um período que vocês podem conhecer ou encontrar a pessoa aí que vai ser a companheira de vocês. Mas a comunicação de vocês não está muito boa, vocês não estão conseguindo se comunicar direito, vocês não estão conseguindo falar, se comunicar, chegar até essa pessoa, tá? Vem essa pessoa, vem notícias dessa pessoa, vem essa pessoa no caminho de vocês, vem essas alianças, vem esse amor, um romance, um relacionamento para vocês, mas cuidado com a comunicação que está atrapalhando vocês de conseguir esse amor, de ter essa pessoa ao lado de vocês, de conseguir aquilo que vocês desejam. É a comunicação, a comunicação de vocês está afetada. Então preste atenção na parte da comunicação para tudo dar certo para vocês, ok, piscianos? Isso foi para quem está solteiro, agora vamos ver para quem está comprometido. Vamos ver, você que está comprometido, namorando, noivo, casado, vem estabilidade, vem colheita e vem boa sorte para vocês. Então para vocês que já estão em um relacionamento, é um mês de segurança, é um mês de estabilidade, é um mês bom, é um mês onde vocês vão se sentir mais seguros, mais estáveis, com mais firmeza, é um mês que vocês também vão se sentir com mais sorte, vocês vão escolher essa sorte, colher frutos bons, tá? Então é um mês muito bom para o amor para vocês, vocês que já estão comprometidos, é um mês bom, um mês de firmeza, um mês aí de curtir as coisas boas da vida, aproveitar, colher as coisas boas e colher a boa sorte no relacionamento de vocês, ok, piscianos? E agora vamos para o trabalho, como será o mês de julho para os piscianos que estão em busca de trabalho? Para quem está em busca de trabalho, vem felicidade, vem alegrias para vocês, vem equilíbrio, aí vem a ajuda espiritual. A espiritualidade vem ajudando vocês, trazendo mais equilíbrio, trazendo boa sorte, trazendo vocês mais alegres, mais felizes, talvez algum amigo também pode ajudar vocês, tá? A espiritualidade vem ajudando. Para quem está em busca de trabalho, pode também dar muito certo fazer alguma coisa em casa, tá, piscianos? O que você fizer na casa de vocês para vender ou na casa das pessoas, é algo também que pode dar bastante retorno para vocês financeiro. Então, às vezes você faz um artesanato, você faz algo de comer, você faz algo que você pode fazer na sua casa para ajudar aí no orçamento, vai ser também muito favorável, tá? Trabalhos que você pode fazer em casa, sair para vender, algo assim nesse sentido, faz muito bem para vocês, pode ajudar, tá? Mas vem felicidade, vem ajuda espiritual, espiritualidade também pede para vocês se apegarem um pouco mais, peça aí sua espiritualidade, peça isso para o espiritual de vocês para ajudar, tá, a trazer essa boa energia aí para vocês, ok? Então, isso foi para quem está em busca de trabalho, vamos ver para quem está trabalhando. Como será o mês de julho para os piscianos que estão trabalhando? Vamos ver. O sol vem brilhando para vocês, trazendo prosperidade, trazendo fartura, trazendo alegrias ao coração de vocês, trazendo realizações. Para quem está trabalhando, é um período bom, um período de realizações, é um período de fartura, de prosperidade, de luz. É um período que você deve fazer tudo com o seu coração, o que você gosta de fazer, o que você coloca, seu sentimento nisso. Então, para você que está trabalhando, trabalhe com alegria, trabalhe com amor, trabalhe com coração, trabalhe se sentindo realizado, tá? Realizada, se sentindo feliz, se sentindo grato por aquele trabalho. É um mês bom para vocês, é um mês de fartura, é um mês de prosperidade, é um mês de abundância, é um mês de realizações. Então, aproveitem, mas sejam gratos, fiquem alegres com o trabalho de vocês e coloquem muito amor naquilo que você faz, independentemente da sua profissão, ok? Piscianos. E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os piscianos no mês de julho? Vamos ver, cuidado com os medos, os medos podem atrapalhar vocês. Cuidado aí com golpes, armadilhas. Aqui pede para vocês serem espertos, tomarem cuidado com golpes, armadilhas. Cuidado com o medo, cuidado com as energias um pouco mais pesadas ao redor de vocês. Cuidado com roubos físicos, celulares, bolsas, carteiras, objetos pequenos. Cuidado com golpes financeiros, tá? Alguém podendo tentar aplicar golpes financeiros em vocês. Então, tome cuidado com empréstimos de dinheiro, dinheiro fácil, promessas aí muito boas para vocês. Cuidado com esse tipo de energia neste mês de julho, ok, piscianos? E a espiritualidade ajudando vocês, protegendo um pouco mais vocês, trazendo o que vocês pedem para ela. Mais cuidado com os golpes, com as armadilhas e com os medos e roubos, ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Tchau, tchau, tchau.